Naquele dia, o Stator ia apetar na curva e depois ele ia afundar, porque eu não me ensinei de um apete que afundava. E depois ele foi subir, foi ter com o seu amigo e depois ele foi muito cá e depois ele marcha a tarde e esquece-se de uma coisa. E aí 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 E aí